E aí, gente, eu sou o Tails, tá ligado? É mais um vídeo. Desculpa minha cara de morso, tá? Acordei agora. Goku vs Saitama, combate de rimas, parte JRP, SR Cider, Akira, Duelista e o Steve. Acho que tá aqui, eu acho que nunca conheço aqui, né? Tirando o Yondax, né? Que é do canal do Yondax. Acho que é o JRP e o Duelista, né, mano? Os outros eu ainda não ouvi falar. Mas enfim, vamos tá conhecendo agora, tá bom? Então já deixa o like aí, inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o comentário aí embaixo, são 5 vídeos por dia, tá? Preciso da ajuda de vocês. E aí, quer mais, quer mais? Quem quiser assinar, seja membro, tá? Por apenas R$2,99 e já tenha acesso a vários benefícios aqui no canal. E tem vídeo todo dia, exclusivo pros membros, beleza? E, quer mais? Me segue no Instagram, segue na roxinha que tem live diariamente. Hoje não tem, que hoje eu vou tá tirando um dia de folga, porque tem um joguinho aí, né, do meu time aí e eu preciso assistir. E é isso. Amanhã tem, às 19h, fechou? Vambora. Goku vs Saitama, cara, combate de rimas, cara. Ai, Yondaks. Vamo ver, mano, vamo ver, né? Tem uma guerrinha, né? Eu sei que tem uma guerrinha entre esses dois personagens aí, né, mano? Caralho, eu reagi o vídeo do... É... Ao som do... Ao som do... Do Saitama vs aquele Garou lá. Rapaz, não, não foi som, não. Não foi o som, não. Foi o cara falando lá sobre a luta, tá ligado? Aí... Falou daquela parte lá do Saitama... É... Destruindo... Como que é? Foi o Júpiter. Ai, eu não lembro quem planeta que foi lá que ele destruiu. Acho que foi o Júpiter, eu acho. Que o Saitama destruiu com... Como que é? Foi a Soprano? Foi a Soprano? Foi com o Espirro? Foi a Soprano? Não sei, não lembro. Ai eu... Ai foi eu falar... Foi eu falar que não... Que o... Que o... O Bios é melhor, né? Que o... Que o Júpiter lá, não sei o que e tal, não sei o que e tal. Que o Júpiter... Que como que é? Que a Terra é sólida, Júpiter é gasosa, não sei o que e tal. Nossa, vai um monte de gente... Comentário cheio de hate, tá ligado? Eu entendi, gente. Eu não sou... Eu não sou... Eu não conheço porra nenhuma, tá? Calma, tá? Eu não conheço nada de ciência, essas coisas, tá ligado? Eu não sei de nada. Não me matem, tá bom? Ok, eu entendi que... Né, que o Júpiter vale por... Trocentos bilhões de Terra, aí... Ok, entendi. Caralho, é maior guerra, tá ligado? Não vou falar um bagulho que os caras... Os caras já vêm falar um monte, mano. Mas ok, ok, vamos ver, mano. Vamos ver aqui agora... Quem ganha na rima, né, mano? Vamos ver. Deixa o like, hein? Vamos embora. Vou conversar aí, tá, mano? Eu não entendo ciência não, mano. E nem lógica eu entendo, tá? Agora vai vir gente... Não, mas isso aí era lógico, não sei o que. É só pensar. Eu sou... Eu sei, gente, eu não penso. Vocês não entenderam ainda? Acho que vocês devem ser novos, né? Para eu entender que eu sou... Enfim. Vamos para a musiquinha. Vamos ver. Vamos ver quem ganha na rima agora, hein? Vamos ver. Vamos ver. Olha esse cara aí, é fã. Olha o carinha lá do Saitama. Aí tá. Caramba, achei que era só um bocuno do Saitama. Caramba, é fã. Caramba, é fã. Caramba, é fã. Caramba, é fã. Caramba. Caramba, é fã. Esse filme do Dragon Ball aí eu quero ver, mano Só por causa dessa forma do Gohan aí, mano Apesar da animação não ter me agradado Na animação que parece que vai ter no filme aí Acho que não me agradou, tá ligado? Mas enfim Ah, mano, não sei Tipo, pra mim o Dragon Ball começou ganhando Né, com o Goku ali Só que depois deu uma equilibrada Com os outros personagens do Do Unpunch Man que foi entrando Não sei, dessa vez eu acho que não sei, mano Os dois lados foi bem, tá ligado? Os dois lados foi bem pra mim Quem que vocês acham que ganhou? Eu já deixei nos comentários Quem que vocês acham que ganhou? Vocês acham que ganhou de lavado? Vocês acham que foi empate? Vocês acham que foi pouco? O que vocês acham? Fala aí nos comentários Dessa vez eu acho que não tem uma... Não sei, dessa vez eu não sei Eu acho que Dragon Ball começou ganhando E depois os personagens... Que eu nem sabia que ia entrar outros personagens Mas aí era só o Goku e Saitama, tá ligado? Mas aí depois... É... É, se você se reparar bem, né? Com vários cantores... Com vários cantores aqui Dá pra notar isso, né? Mas... Como falou, o Goku vs Saitama E não o Dragon Ball vs... Versus Unpunch Man Eu fiquei com uma coisa assim, né? Mas enfim... Ok, mano Top Top pra caramba Parabéns ao Yondax aí O som ficou foda É da hora, tá ligado? Às vezes você colocar assim É... Eu não sei se foi nos 7 minutos Que eles faziam isso Tipo, você coloca Um personagem vs o outro No título Mas aí, tipo Você espera vir só esses dois personagens Daqui a pouco entra outros no meio Tá ligado? É da hora isso Porque é tipo uma surpresa, tá ligado? É uma surpresa que você não espera, tá ligado? É bom, é bom Legal, legal Parabéns ao Yondax, mano Ficou foda o som Parabéns a todo mundo que participou aí Ficou brabo de mal Esqueci de deixar o like, hein? Exemplo, viu, Matheus? Enfim, é isso, mano São 5 vídeos por dia, tá? Então precisa de bastante comentários Deixa aí embaixo Deixa aí embaixo Lançamentos que já saíram E eu não vi ainda Que eu não trouxe ainda pro canal, tá? Porque, né? Eu sou um só E é foda ver todos os lançamentos aí Então preciso que vocês me ajudem Lembrando aí nos comentários Fechou? Não precisa ser só lançamento Pode ser qualquer rap aí Pode ser rap do Saitama Pode ser rap do Goku Pode ser de qualquer merda aí Não precisa nem ser de anime Preciso de vocês, tá bom? É isso Tamo junto Me segue no Instagram, tá? Pra não perder as novidades do canal Me segue na roxinha Porque tem live todos os dias lá Amanhã tem às 19h Hoje não tem porque eu vou assistir o jogo Mas enfim E quem quiser assinar o será membro Por apenas 2,99 Já tem acesso a vários benefícios aqui no canal, tá? Como por exemplo Um vídeo exclusivo Que sai todo dia pros membros Fechou? É isso Tamo junto Até o próximo vídeo E falou, mano Tchau